Tudor Alcalinas Tudor Alcalinas Tudor, a pilha que não se cansa. Neste Natal o Banco Fonseca Ziburné está consigo. Um banco experiente, dinâmico, eficiente, inovador. Um banco de serviço global, sempre disponível para os seus clientes. Desejamos boas festas para si e para os seus. Banco Fonseca Ziburné. Damos valor aos seus valores. Neste fim do ano começa uma vida nova jogando na loteria. Loteria do Fim do Ano, da Luta 200 Galicotos. Os teus olhos, negros, negros, São gentios, são gentios da Guiné. O Unicef. Um disco. Uma vida. O Unicef. Um disco. Uma vida. O Unicef. Um disco. Uma vida. O Unicef. Um homem em lutação esgotada. Em Londres, os tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Bill é um jovem de nove anos com uma visão muito própria dos acontecimentos. Afinal, nunca antes ele teve tantos lugares para se esconder ou tantas ruínas para explorar. Em lutação esgotada, perto das nove e meia da noite, a grande guerra vista por olhos pequenos com esperança e glória. A manhã. A manhã. A manhã. O BANCO FONSECAS e BURNÉ O BANCO FONSECAS e BURNÉ Iniciante, inovador, um banco de serviço global, sempre disponível para os seus clientes. Desejamos boas festas para si e para os seus. Banco Fonseca Ziburné, damos valor aos seus valores. Banco Fonseca Ziburné, damos valor aos seus. Banco Fonseca Ziburné, damos valor aos seus. Banco Fonseca Ziburné, damos valor aos seus. Twin Peaks tem novo horário de missão pela simples razão de que ninguém pode perder uma pista que leve a encontrar quem matou Laura Palmer. Twin Peaks nas noites de quinta-feira, mas perto das nove e um quarto. É o que vai acontecer já com o sexto episódio. A investigação de quem matou Laura Palmer vai continuar. Quase todos são suspeitos a não perder a grande série dos últimos tempos. Twin Peaks. Quinta-feira.